Olha, gente, agora a gente vai fazer a parte 2, porque deu um negócio lá de errado. E olha como que já tá. Aqui a colorinha dele, o olhinho dele. Agora a gente vai pegar a cor de pele. Que é a cor. A cor de pele é a orelinha dele. Quem viu o primeiro vídeo lá do Marshall, do primeiro, vai entender que a gente já tá quase terminando. Olha. Pega mais. Eita. Grudou. Não precisa. Ai, essa parte não tem. Vou molhar aqui. E colocar. Vocês acham que tão bonito, né? E faltou o narizinho dele. A parte 2 vai ser bem rapidinha, tá? Aqui é marrom. Aqui. Vou ver aqui. Não, é preto. Mas eu, olha, aqui tá falando que é preto. Mas eu coloquei marrom, porque é... Vai ficar mais assim. Olha, já tá aqui nosso Marshall pronto, olha. A gente tem um chão, mano. Daí eu não vou pintar tão assim. A parte do chão, assim. Vou pintar, olha o chão, a gente. Pegar verde. E só pintar essas partes aqui. Eu não vou pintar tão assim. Vou pausar o vídeo aqui. Olha, eu já pintei aqui. É o chão. Agora eu vou pausar aqui pra pintar o céu. Galera, acho que não precisa tanto pintar o céu, tá? É porque, olha, assim já tá bonito, né? É que o Marshall, ele... Então, é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, galera. Tchau.